Oferecimento Bob Brasil Unbet Pedro Ivo, fala velho Vamp Luva de Pedreiro é o maior talento que surgiu no futebol mundial Desde o Pelé O que você acha do Luva de Pedreiro Pô velho, eu vi ó E o Luva de Pedreiro vocês não sabem Ele deu a maior moral Num daquelas gravação dele naquele campo lá de Barra Lá com a camisa do Aldax Clube que eu sou presidente Luva de Pedreiro Um beijão e tem que vir aqui com nós na panha Tamo juntos Eduardo Antônio de Cavalcante Pergunta ao primeiro e maior Cabalhoteiro da rampa Aquilo é meu irmão, ninguém pode fazer mais Tá patenteada Presidencial Vamp O Santos com o Pelé jogou na África E conseguiu parar uma guerra no continente africano Isso é verdade Qual esportista de hoje poderia parar a guerra na Ucrânia? Abraço e me convida pra tomar um gelo Contigo Vamp, se sobrar uma nave Pra mim, melhor ainda Pô, as naves tá fora Tem nave pra caramba sobrando Velho, você fez uma parada legal aí Deixa eu ver se é do futebol Algum atleta mundial Talvez, ó Talvez Talvez não Com certeza Messi Cristiano Ronaldo Junto Tchavchenko Que é ucraniano Eu acho que esses três reunidos Poderia parar A guerra Jonathan Alves Fala, velho vamp Você vai jogar um baba de rua Só você e mais um Quem você escolheria? Pô, se eu for jogar um baba de rua Um ex-jogador Com certeza seria eu Edilson, Luizão e Júnior Não é varia só um É quarto, não é dois E se fosse no futebol atual Que eu estivesse jogando Modric De Bruyne Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar Rafael Lerman Velho vamp O futebol de mesa é pouco incentivado no Brasil É verdade mesmo, né? Eu sou amigo do Hugo Ioyama Muitos ex-atletas abrem canchas Canchas de sintético É, campo Cancha é campo, né? Campo de sintético pela locação Escolinha Para criança Mas não investe na modalidade Você nunca pensou em estimular o botão? Oferecendo ao público em geral Até paleta difícil, né? Vou estimular, dar o botão Forte abração, Bruno de Lange Essa aqui é do Caidão Eu já joguei muito jogo de botão Mas nunca deu o botão, não O L José Davi Fala, velho vamp Por que você fala que o programa não tem corte Se tem 60 cortes por minuto? Porra, velho vamp Fala Por que você fala que o programa não tem corte Se tem 60 cortes por minuto? Tem? Vai pegadinha aqui É o frame da câmera É o quê? Porque a câmera trabalha em 60 quadros Ah, meu irmão É isso aí que o cara tá falando A câmera trabalha em 60 quadros, né? Em minutos Em minutos, né? Tá sabendo agora aí Fudeu Pedro, velho Fala vamp Dedura aí o top 5 Dos jogadores que mais gostam Da casa das primas Velho, então vamos lá Jogadores que gostam de ir na casa das primas Então vamos lá Eu já fui acompanhado Não é que gosta, mas eu já fui Eu já fui Eu Djalminha Dois Fui uma vez com Edmundo Três Fui uma vez com Edilson Quatro Fui uma vez com... Falta um, né? Tem que dar o nome aos dois Já foram Não é que quer dizer que você já pode... Falta mais um É, velho Falando esses fatos aí Eu preciso lembrar os caras que já foram comigo Esses fatos LK Fala, velho vamp Quanta estátuas você tem Esses do braço direito São dos 101 dálmatas Abraços? Não entendi porra nenhuma É, quantas tatuas você tem? É, quantas tatuas eu tenho? E esses... E esses do braço direito são dos 101 dálmatas Ah, é o filme do cachorro, né? É Ah, não, pô, isso aqui eu estava de fogo Um dia que o Brasil perdeu para a Bélgica na Copa do Mundo De 2018 Aí eu tenho um amigo lá O JB Fez em mim Todos os alfabetos aqui, ó Tinha aqui Mas a gente já tinha essa Tem o nome da minha filha Do meu filho Da outra filha Do Edilson Corações Ah, eu não contei Ó, pra você ter ideia Eu nem contei quando eu estarei Mas é muito, viu? Douglas Vito Vertruite Fala, Vamp Você acha que quando o time está no hippie Hippie é hippie, né? No hype, é a moda aí Fala porra Fala porra direito, pô Como o Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras Eles são mais beneficiados Justamente como está acontecendo Com o Atlético Mineiro E foi principalmente com Corinthians e Flamengo Abraços de Jaboticatubas, Minas Gerais Um abraço pessoal de Jaboticatubas, Minas Gerais É verdade mesmo Isso Quando o time está na crista da onda Que está deitando e rolando De repente os hábitos Olha com carinho maior, né? É o time mais badalado Os times são mais badalados Está direto na televisão Jogos ao vivo Não digo que é uma proteção Ou uma má índole Mas na dúvida Vai de Bob É o site de aposta Tem vontade de embarcar no mundo das apostas esportivas? Se a resposta é sim Então vem pro Bob A casa de apostas que promete simplificar Os seus palpites E ainda te dá um super bônus de boas-vindas Até 800 reais Pra dar os seus lances Cadastre-se no site Deposite e ganhe essa quantia em apostas esportivas É isso mesmo Sem pegadinha e enrolação Você vai receber até 100% de quantias Até 200 reais no primeiro depósito 50% até 200 reais no segundo e terceiro depósitos E 200% de 200 reais no quarto depósito Bob A casa de apostas que vai turbinar seus lances Não deixe de conferir no Instagram O arroba Vai de Bob Na dúvida você já sabe Vai de Bob Vai de Bob O melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil E acabou de ganhar o estadual O Flamengo tava ganhando o estadual Perdeu O Fluminense E o Flamengo ganhou aqui Diante do São Paulo Eric Oliveira Fala velho vamp Rei da resenha Você acha que o frio da serra atrapalha os clubes Quando vem jogar contra o Juventude Um abraço aí pro pessoal de Caxias Já fui na festa da uva Cada nave, hein? Meu Deus Ou a permanência na Série A Se deve ao aneco de baixo orçamento Manda um salve pra Caxias do Sul Só nave Eu falei que só tem nave lá Fui na festa da uva Aí em Caxias Na festa da uva Não, acho que Não é só o critério financeiro A ver é a parte técnica O critério técnico A ver se você contrata até um time de medalhões Jogadores rodados na competição E não dá certo E eu torcendo pro Juventude Ficar na primeira divisão Um beijão pessoal de Caxias do Sul Creito Vivero Fala velho vamp Sou palmeirense Mas sou seu fã Obrigado, Creito E adoro sua resenha Qual é o líquido do Palmeiras Na sua opinião é mais forte Palmeiras de 99 Ou Palmeiras de 2022 Sem ser saudadista Nada Palmeiras de 99 Você tem Marcos Zassi Alex Zinho Evair Paulo Nunes Júnior Crebão Rogério César Sampaio Palmeiras de 2022 É muito forte Mas esse daqui Olha só Quanto campeões mundiais Tem aqui Campeão de Libertadores Brasileiros Cargaram tudo Esses Palmeiras aí Rincón ou Paulinho? Rincón Paulinho, você Eu te amo Mas Rincón Deus o tenha The Weeknd Ou Harry Styles Como é que é? The Weeknd Ou Harry Styles Eu não conheço nenhum dos dois É É Pra discriminação Dizer que é o The Week Que é só negão Mas como você me deu a sugestão Eu vou de The Week aí Putin ou Biden Caralho, meu irmão Puta que pariu Biden Putin tá fazendo Na sua cidade No mundo, cara Tite Ou Evaristo de Macedo Evaristo de Macedo Santiago Ou Buenos Aires Buenos Aires Já peguei Argentina Pera Ah, ela tá vibrando lá Pode dar risada Pode dar risada Galera, eu tô terminando aqui Mas não pergunte pro Bopeta Obrigado aí Se inscreva no canal Beleza? Deixa 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 um like E vai de bob É que cada dia tá aumentando Vai de bob Sai de primeira Sai de aposta Tamo junto Oferecimento Bob Brasil Umbet